Olá, voltei! Então, gente, como prometido, eu voltei, né, pra falar pra vocês o resultado da farinha seca-barriga. Mas, na verdade, gente, não tem resultado. Ai, gente, me perdoa! Ai, gente, eu sou ser humano! Não rolou, ó, a farinha ainda continua aqui, é a mesma daquele dia. Olha essa daqui que eu tava intercalando entre uma e outra, ainda tá aqui. Eu tomei por três dias, não vou mentir, não. Tomei por três dias direitinho. Ah, e eu queria até falar pra vocês o amarguinho. Não é bem amargo. Lembra que eu falei no vídeo passado que era amargo? É azedo, na verdade, é azedo por causa do limão, né, porque tem limão. E aí fica azedinho por causa do limão. É por isso. Mas é um azedo que dá pra encarar, tá? Então, gente, acabou que eu não tomei correto. Eu fiz por três dias corretamente, tomei duas vezes ao dia, fiz a reeducação alimentar. Ai, gente, mas depois do terceiro dia, não é nem o problema de tomar a farinha seca-barriga. É o problema da reeducação alimentar. Gente, eu tô realmente, não tô conseguindo, tô comendo muito. Eu tô na minha fase de engorda, sabe? Aquela fase de engorda que você não... Sei lá, gente, não tô conseguindo fazer dieta. Não tô conseguindo, né? Nem a dieta, é reeducar. Tô comendo muito. Tô descontrolada, não sei porquê. Já faz semanas. Não estou fazendo atividade física, tô comendo. Ai, gente, eu quero mais engordar. Ai, gente, me perdoa, mas ai, gente, eu sou ser humano e tá... E eu tô errando aí, a carne é fraca, não tá dando certo. Enfim, eu vim falar que não rolou, não consegui fazer o resultado. Mas vamos combinar assim, gente? Agora eu prometo que então no dia 15 de dezembro, que vai cair numa segunda-feira, eu volto pra mostrar o resultado da farinha seca-barriga, pelo menos de 15 dias, porque eu não... Sei lá, eu ainda vou tirar esses três dias aqui pra comer. Ai, gente, tô afim de comer. Eu quero mais é comer. E aí eu vou continuar comendo aqui. E sei lá, acredito que no dia 1º de dezembro eu tenho que tomar vergonha na minha cara e reduzir a comida e testar a farinha seca-barriga pra trazer o resultado pra vocês, gente. Eu vou trazer, prometo que eu vou trazer o resultado. Primeira vez que eu falo com vocês, né? Nossa! Mas é isso aí, gente. Né? Eu errei, eu fui... Enfim, gente, puxa a minha orelha! Fala que eu tô gorda, que eu preciso emagrecer. Fala aí pra eu criar vergonha na cara. Me esculacha aí, gente! Por favor! Porque senão não vai rolar essa dieta. Mas enfim... Sim, dieta, entre aspas, né? E agora eu quero dar... Então tá bom, gente. Agora vamos falar sério. Prometido... Mas me esculacha, por favor. Senão eu não crio vergonha nessa minha cara. Mas prometo que no dia 15 de dezembro eu volto com o resultado, medindo direitinho a pança pra vocês verem se eu conseguir perder as medidas, tá bom? É isso. Eu vim aqui mesmo pra dar satisfação. E a outra coisa que eu queria falar é sobre a dieta do cã. A dieta do cã eu prometi que eu iria no dia 1º de dezembro começar a dieta do cã. Não vai rolar, gente. Porque assim, se eu for começar uma dieta, eu quero ser correta. Não quero... Sabe? Vocês sabem. Quando eu começo uma coisa, eu gosto de ir até o fim. Gosto de ir correta. E se eu começar do cã, eu não estou me sentindo preparada pra iniciar uma... Pra dar início a uma dieta nesse momento. Não estou realmente me sentindo preparada. Então eu prefiro não começar a dieta agora porque eu tô com medo de começar e jacar. E eu não quero jacar. Então eu vou protelar essa dieta pra janeiro. Depois das festas, que todo mundo já estiver um pouquinho mais pesadinho. Aí a gente vai com a do cã. Ok? Combinado? Eu não sei nem que título que eu vou dar pra esse vídeo. Mas eu precisava vir pra dar satisfação a vocês, né? Afinal, promessa é dívida. Pelo menos pra mim, quando eu prometo, eu gosto de cumprir. Como foi uma tentativa falida aí de tomar a farinha seca barriga. Eu vou ver. Eu acho que eu ainda quero comer esses 3 dias. Eu quero terminar novembro comendo. Comecei novembro comendo. Agora eu termino novembro comendo. E dezembro eu vou ver se eu crie vergonha na minha cara. E começo a ir me reeducar, né, gente? Se não, desse jeito não dá, né? E não me pergunte, gente, quanto eu tô pesando. Porque eu não sei qual é o meu peso, sabe? Aquela coisa quando você engorda e fica com medo da balança. Não sobe na balança, fica com medo de se pesar. Ah, então, gente, eu tô nessa fase aí e eu não me pesei, mas eu sei que eu engordei, sim. Mas não sei quanto, porque eu já percebo pelas roupas, pelo carão, enfim. É isso. Então eu não vou poder falar quanto que eu tô pesando, mas eu sei que engordei. Ok? Então tá bom, gente, um pouquinho mais de paciência e dia 15 de dezembro a gente volta a se falar para o resultado dessa farinha. Vou fazer outros vídeos, então fica ligadinha no canal aí, que com certeza terão outros vídeos interessantes para vocês. Ok? Então tá. Explicações dadas, espero que vocês entendam. Uma tentativa falida. Não foi por mal, mas eu não estou conseguindo mesmo. Era isso. Até o próximo vídeo. Dá o meu joinha. Por favor. Tchau. Tchau. Tchau.